Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidia, eu sou a Edilaine, eu sou o Danilo e esse é o albergue literaio. E aí pessoal, voltamos para as origens, eu lendo historinha pra boi dormir. Que absurdo! Imagina gente, todo o respeito do mundo ao autor. Eu voltei, o que eu falei que eu voltei a falar sobre historinha porque da outra vez eu consegui fazer finalmente a leitura de um livro inteligente falando sobre Amazonas, né? E agora eu voltei para o romance, para a literatura assim, da gente dar uma viajada. Eu li esse livro, O Pelo Negro do Medo, que é de um autor brasileiro, Sérgio Abranches. E eu comecei, eu quis, eu tive a intenção de ler justamente por ser um autor brasileiro e porque era um livro de suspense em teoria. Descobri que não era um livro de suspense, é mais um livro que fala sobre medos, né? É sobre que as pessoas têm medos e conta a história de um casal, de pessoas assim, de mais de meia idade mesmo. Ela é muito medrosa, tem medo de tudo. Tem medo de cachorro, tem medo de pessoas, tem medo do sol, tem medo de tudo, de tudo. E ele, não. Ele, tipo, tenta segurar a onda e tal. Aí vai contando um pouco da história de um, vai contando um pouco da história do outro, vai contando da infância, de onde surgiu os medos. Aí ele conta a história de medos que ele passou na infância. E eu achei, assim, interessante, mas não era o que eu tava buscando. Mas em contrapartida tem um momento muito importante, que eu achei, assim, sensacional, que ele é narrado em primeira pessoa, né? O personagem, né, fala que o momento é que ele passou pela ditadura militar na adolescência dele e conta do medo que ele viveu. Do medo que ele viveu de ser perseguido, do medo que ele viveu. Mas que, assim, que o medo não era maior do que a vontade de fazer acontecer. Então, ele... Muito da hora. Então, ele... Que homem! Então, ele ia pra cima, ele ia em manifestações, ele conheceu uma... Não é só a esposa dele, uma primeira esposa, um primeiro romance, vamos falar assim, na ditadura. Então, eles tinham aquela ânsia de mudar o mundo. E ele fala que uma coisa que deixou ele muito triste foi quando essa ânsia de todo mundo foi diminuindo. Até mesmo, esses dias, eu tava conversando com um pessoal no grupo na Noelle DRV. E um rapaz falou assim, eu tô cansado de falar do Bolsonaro, chega. Ele chega, caramba! Chegou nada! A gente tem que continuar falando, porque o Bolsonaro não é alguém que chega. Ele é inimigo. E a gente tem que lutar contra ele. Porque a partir do momento que todo mundo fala, chega... Acomodou de terra. Acomodou e aí a gente esquece, a gente para de lutar. E não tem essa de chega não, gente. Vocês que são da resistência, continuem lutando sim. Não tem tempo. A gente não tem tempo pra respirar. A gente tem que continuar brigando e falando. A gente não pode se calar. E foi isso que ele falou também da ditadura. Que as pessoas acabaram deixando se falar. Tanto que a ditadura, a gente já falou em algum outro vídeo, que eu não lembro qual. Mas a ditadura aqui no Brasil não foi uma ditadura que foi vencida pelo povo. Que foi... Que teve seu fim pelo povo, né? Foi uma ditadura que teve um acordo de cavalheiros ali. Então, vamos acabar? Vamos acabar? Então, tá bom. Então, eu vou ser general do sei das quantas. Eu vou ser... Todo mundo tem anistia. Porque aí fica tudo bem. E pronto. Foi assim que acabou a nossa ditadura. Não foi porque teve ímpeto de força e luta até o final. Teve, lógico. As células que ficaram ainda, que foram remanescentes. Mas a maioria desistiu. Tipo, ai, deixa. A gente um dia vence isso. E não, né? Não vencemos. Fomos vencidos. Mas não acontecerá dessa vez. Eu me recurso. Eu sou ele. Em contrapartida, voltando ao texto. Eu achei sensacional. No finzinho dele, bem no finzinho, ele dá um drama numa cena que acontece. Eu não sei se porque eu tenho imaginação muito fértil. Ou se porque eu também escrevo livro. Mas eu saquei já na primeira frase que ele falou o que ia acontecer três páginas depois. Ah, e por conta disso, sim. Então, tipo, aliás. Pessoas normais deviam... Tanto que eu li de novo. Tanto que eu li de novo. Eu falei, será que ele já falou isso? Não, não falou. E quando chegou no final, era exatamente o que eu imaginava que fosse. Mas é uma leitura muito gostosa. Achei sensacional a forma que é escrito. E eu achei também, principalmente, esses pormenores. Principalmente com relação à ditadura, me encantou bastante. Eu li A Moreninha. Sim, toda vez que eu leio A Moreninha, eu penso que tá falando de mim mesma. É muito ego. É, mas aí eu li o livro pensando, ai, viu, tá contando minha história. Que legal. Tem nada a ver comigo, mas é só porque tá escrito A Moreninha mesmo. Sim, que eu sou menageada. É, tipo, ele escreveu em 1850, mas tudo bem. Já pensando em você. Olha que visionário, cara. É assomante. Bom, e aí eu li o clássico, que esse livro é da mamãe. Aí a mamãe falou assim, lê porque você vai gostar. Tá bom, fui ler. O livro é feito para os burgueses. Porque, na época, não tinha muito livros de historinhas. Então, eles tinham que entreitar os burgueses. E aí, você lê essa história e você fica assim, quando começam os burgueses falando as futilidades. Tipo, ai, meu Deus, ele não me ama. Sei o quê, ele falou tudo aquilo, mas não me ama. E eu imagino essa vozinha irritante. E assim, irritante. E eu, ai, meu Deus. Dizem que eu sou dramática. Mas esse livro é muito dramático. Eu que sou dramática, tô cansando. Mas é um livro muito legal. Ele tá tentando fugir de um romance padrão da época, né? Então, ele não quer narrar exatamente as coisas que acontecem. Porque no romance, você fala um chapéu. O chapéu de cortar o definicado da detalhe, né? Nesse, ele fala assim, vocês imaginam aí como é que é o quarto, por exemplo. Imagina o quarto. Aí, você fica imaginando o quarto. Daqui a pouco, ele fala. Mas no quarto, tinha isso, isso e isso. Tinha aquilo e aquilo outro. Eu falei, pô, ai, se atrapalhou. Se atrapalhou aqui a minha imaginação. Porque eu já imaginei um outro quarto. Eles são três amigos. Todos eles são escritores. E aí, um deles é escritor, só que ele nunca se apaixona. Ele se apaixona por várias. Ele fala assim que não tem um amor só. Ele se apaixona por várias. E os amigos dele fazem um desafio. O nome dele é o Miguel Anny? Pô, ele é o amor. Pô, ele é o amor. Pô, ele é o amor lá desde 1800. Ele fala, eu não fui eu que inventei. Que absurdo. Aí, os amigos, ele fica muito revoltado. Tipo, não, tem que amar uma pessoa só, sabe? Você vai conseguir amar uma pessoa só. E eles fazem um desafio. Se ele conseguisse amar uma pessoa por mais de 15 dias, ele ia ter que escrever um livro. E aí, ele consegue, claro, né? Fazer essa paixão do livro. E a história conta isso. Como é essa relação? Como é essa descoberta? O porquê que ele é desse jeito de não querer se envolver? Tem um porquê por trás? Tipo, porquê que ele não se envolve? Ah, mas ele tinha aquela história por trás. E você fica, tipo... A justificativa da história, você fala assim, é muito raso, cara. É raso demais. Mas ainda bem, o tamanho da finura. Exatamente. É muito raso pra você pegar e falar assim, ah, por conta disso eu não vou me apaixonar nunca mais na vida. Tipo, opa. Mas, tudo bem. Tudo bem, né? O mérito, não vou falar, né? Tadinho. Joaquim. Tadinho. Tadinho. É um cara excelente. Mas não é um cara que me ganhou. Porque eu imaginava que era o livro. E pra mim não é. E aí eu fui estudar sobre ele e falei assim, cara, o cara é um gênio. Sabe? O primeiro livro que ele fez na vida. Ele mudou a história do romance. Mas pra mim não é um livro que fala assim, ah, é o meu favorito. Nossa, sei o quê. Porque eu comecei a ler muito empolgada que fosse se tornar o meu favorito. Mas não foi. Nesse livro Moreninha, uma coisa interessante que é, ele não fala o nome da ilha onde eles vão ficar. Que é onde ele conhece a Moreninha, no caso. Então, ele sempre fala, a ilha de... E três pontinhos. Por que ele faz isso? Porque ele não quer que ninguém tenha ideia de onde seja a ilha. Ele quer que a pessoa imagine a ilha. Tipo, não ter uma ilha pronta. Como é Brasil, ele já fala, a pessoa vai imaginar a ilha e vai visitar a ilha. Ele não. Ele quer que a pessoa imagine a ilha. E outra coisa, esse livro foi escrito em modo folhetim. Cada semana ia saindo no jornal um trecho do livro. E era justamente para as mulheres começarem a ler jornal. Porque as mulheres não liam jornal naquela época. Então, elas iam se interessando, querendo saber como ia ser no dia... A semana seguinte, a história... Primeiro folhetim que virou livro. Então, realmente, esse livro tem grande importância para a nossa história, sim. É um clássico. Acho que clássicos precisam ser lidos sempre. E justamente porque a gente não pode esquecer, né? A história é nossa. Então, é brasileiro. Ou seja, tem grandes importâncias esse livro. Então, é isso. Bom, o livro que eu trago é... O Inferno Somos Nós. Reúne dois grandes pensadores atuais. O Leandro Karnal e a Monja Coyne. Eu sou um fanzaço da Monja Coyne. Ela tem me ensinado muito recentemente. Karnal é um cara que ele conseguiu trazer a filosofia, que é aquela nuvem nebulosa e difícil de compreender, para o chão, para a sociedade, para a rua. O formato desse livro me chamou muita atenção, porque o nome dele é Do Ódio à Cultura de Paz. E não é um livro que foi escrito para ensinar, tipo um livro de alta ajuda. Ah, você tem que fazer assim quando acontecer tal coisa. É uma conversa. Os dois sentaram, começaram a bater um papo sobre esse momento que a gente está vivendo, um momento polarizado. E daí saíram lições absurdas. A proposta do livro é, desse momento que a gente está vivendo, de um ódio, como é que a gente transforma isso e implementa uma cultura de paz? Eu acho interessante que o primeiro ponto em que ele puxou a minha orelha muito forte, assim, que na hora que eu lia eu falei, caramba, tipo, eles estão falando comigo. Foi justamente o fato da gente não ter diálogo com quem pensa diferente. E nós somos uma sociedade em que nós pensamos diferente em várias coisas. Inclusive, eu estou em um ambiente em que eu penso diferente do poliamor, por exemplo, que a gente comentou aqui e eu não consigo enxergar isso na minha vida. Mas nem por isso a gente tem uma polarização aqui. Simplesmente, nesse ponto, a gente conseguiu ouvir o seu argumento, você ouviu o meu argumento, a gente não concorda um com o outro, mas a gente convive. E quando fala de política, por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não dá esse passo de ouvir o lado divergente. E a pergunta que eu faço, quantas pessoas que... Nós estamos num ambiente em que é nítido que os três votaram contra o Bolsonaro. Quantas pessoas que são amigos nossos que votaram no Bolsonaro, a gente conseguiu dialogar com eles, sentar e debater e conversar. Mas a questão, o que o livro aborda e que o Leandro Karnal e a Monge comentam é que assim, no momento em que a gente entender de que, cara, é absurdo, mas esse tipo de pensamento existe e eu vou conviver com ele, a gente torna essa situação um pouco mais leve. Por mais que eu não concorde, entendeu? Mas a gente tem que entender de que na sociedade tem pessoas que pensam diferente e uma conversa anterior que a gente teve nos bastidores aqui, é muito natural que em todos os momentos nós queiramos ser deuses. A gente quer ter controle das coisas e falar, ah, mas se todo mundo pensasse igual a mim, eu, 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 isso é um ser humano ensimesmado, entendeu? Sou eu o tempo inteiro. Uma coisa interessante que esse livro começa, quando ele... A abertura do livro, é que a gente tem só 5% de chance de mudar o pensamento de uma outra pessoa. Porque nós não estamos falando de crianças que estão tendo a personalidade formada, a gente está falando de adultos que já tem uma bagagem enorme. 5% parece absurdamente pequeno. Mas isso é muito para o ser humano que é formado no argumento, que tudo... A gente está numa era em que tudo a gente tem argumento, que a gente conhece de tudo. Ele cita um exemplo aqui, o Karnal até brinca com a monja, que ele fala assim, que nós estamos em uma era em que as pessoas te respeitam como monja, mas elas são capazes de entrar no seu Facebook, você põe um pensamento lá e a pessoa vira e fala, um moleque de 16 anos, ele entra lá e te critica com argumentos. sem antes o moleque pensar de que, cara, é uma monja vivida com muito tempo, não só no monastério, mas também em tempo de vida. Será que ela não aprendeu mais coisas do que eu com 16 anos? Mas não, a gente já está no automático de ir num contra-argumento, entendeu? Outra coisa que o livro fala é que a gente está vivendo em um período nebuloso, um período pesado, né? Nuvens pesadas e parece que está tudo ruim. Não é? Não é. O mal, ele só se destaca porque a bondade ainda é maior. Tudo que aquilo é incomum chama atenção. O que é comum, a gente não percebe. Se o mal fosse tão comum, a gente já estava acostumado com ele e a gente não ia notar. Não, é horrível. Mas o bem ainda, ele é muito normal, entendeu? O bem é o certo, né? Na minha vida, de novo. Mas o bem, ele é tão normal e tão convencional que quando vem alguém fazendo maldade, a gente se espanta porque ele é a exceção. Ele fala um ponto que chamou muita atenção para mim, intolerância passiva. O que eles ensinaram sobre intolerância passiva? Vou usar um exemplo clássico. Ah, eu não tenho problema nenhum com o sexual. Longe de mim. Você é tão intolerante quanto aquelas pessoas que falam eu tenho problema com a sexualidade. Tenta aprender e tenta assimilar e mudar para respeitar as pessoas. mas não se separem falando ah, eu não tenho problema com o sexual ou não tenho problema com o negro ou eu não tenho problema com os excluídos da nossa sociedade mas desde que eles fiquem longe de mim. Você está tratando da mesma maneira como aquela pessoa que quer eles literalmente longe e eles explicitam isso. E o último ponto aí eu vou fazer uma leitura rapidinho justamente para a gente romper com panelinhas. Se a gente se apega àqueles que são parecidos conosco e formamos grupos a gente pode sentir aversão aos que são diferentes de nós. e talvez a gente tenha o desejo de exterminá-los. Mas se a gente não tiver nem apego e nem aversão poderemos lidar com pessoas muito diferentes com respeito e dignidade. Que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente não respeita o pensamento ali a gente simplesmente quer que eles sumam. Eu não quero aceitar que tem alguém que ainda defenda a ditadura. Eu quero que eles sumam porque isso é uma ferida muito grande dentro de mim ao contrário. Eu preciso respeitar o pensamento dessas pessoas por mais que me fira mas talvez seja uma questão de eu expor pra ela o quanto isso me incomoda. Se eu vejo alguém agredindo o outro na rua eu não posso chegar dando um soco nessa pessoa. Porque eu estou... Porque você... Sabe o que acontece? Você... A violência que ela está gerando naquela pessoa conversou com a violência que está dentro de você. Você falou a mesma língua dessa pessoa. O inferno somos nós a sátira que eles usam essa palavra é uma frase de Sartre que é um filósofo francês que ele fala que o inferno somos nós mas na verdade se o inferno está no outro pode ser que o paraíso também esteja no outro. A gente sempre olha pro outro e fala ah mas ele está errado ele está errado porque o diabo é ele. Entendeu? Então é isso pessoal obrigada por ter nos assistido até aqui se inscreva no nosso canal curta o vídeo compartilha pra todo mundo e também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram tudo arroba albergue 72 e como a gente sempre diz ler é ganhadas para o mundo. Tchau